O folhão da cidade de Valença começou a curtir o domingo de carnaval ainda bem cedo do dia nas barragens Mesa de Pedra e Santa Rosa, localizadas a poucos quilômetros do município. Durante a noite o clima era de muita festa no centro da cidade, que esse ano popularizou ainda mais o carnaval de rua. Cada noite a gente observa esse crescimento e a gente fica feliz com isso. A gente tem observado que os folhões de Valença estão retornando para Valença desde o investimento que a gente fez no ano passado e esse ano está mostrando o resultado e acreditamos que nos próximos anos vai melhorar mais ainda. Não só os valencianos passando o carnaval aqui, como trazendo os amigos, colegas de faculdade, a gente observa um grande número de visitantes, então a gente fica feliz. A prefeitura teve a preocupação de proporcionar o melhor para o folhão valenciano, para o turista que opta por Valença, que é bem bastante numeroso. E é isso, o carnaval de 2014 está superando a expectativa de já uma referência em ter visto estado do Piauí, porque nós temos uma programação desde o dia 22 e vai se elastice até a quarta velha de cinza. Quem animou o povo foram as bandas Zumbauê de Teresina e Badalauê da Bahia. Ninguém ficou parado. O som dos paredões também animou essa turma de amigos. Mulheres bonitas não faltaram no carnaval de Valença. O carnaval de Valença é um dos melhores do Piauí. Muita mulher bonita, é garantido, pode vir com certeza. Ainda dá tempo vocês curtirem e virem ainda aproveitar mais dois dias que tem ainda pela frente. E o carnaval também em 2015, né, vem aí com mais animação. Kessia veio de Fortaleza e aprovou o carnaval do Piauí. Primeira vez que eu venho, mas está bem legal, bem organizado, não tem violência. Está bem divertido mesmo. Minhas bandas também estão deixando todo mundo bem alegre. A festa seguiu pela madrugada com muito axé e a alegria do público de Valença. Valença já teve um dos maiores e melhores carnavais do Piauí. Uma cidade pacata que atrai o público justamente por esse viés. E eu acredito que Valença tem tudo para retomar esse carnaval. O carnaval de Valença, assim, cada ano vem crescendo, muitos e muitos mais. E com certeza nesse ano vai superar régua de gente de público. As atrações estão até melhores e a tendência é crescer. O que a gente espera é que cresça e fique cada vez melhor, que Valença volte a ser o que era antigamente, que era um dos mais melhores carnavais do Piauí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho